Advogado devedor de pensão alimentícia tem direito à prisão na sala do Estado Maior? Pessoas com formação universitária têm o direito à prisão especial. Os advogados têm direito à prisão mais especial ainda. Mas será que essa prisão especial se aplica a todos os casos? Já adianto que não. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento de que a prerrogativa da sala do Estado Maior não pode incidir sobre a prisão civil do advogado que for devedor de alimentos, mas deve ser garantido um local apropriado, devidamente segregado dos presos comuns. Como de costume, vamos localizar no ordenamento jurídico onde está a previsão desta prisão especial. O artigo 295 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses. O inciso 7º, que é o que nos interessa, determina serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Inciso 7º, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Portanto, quem tem diploma de curso superior tem direito à prisão especial, seja qual curso superior for. E com relação aos advogados, essa regra é mais especial ainda. Vejamos o que determina o artigo 7º, inciso 5º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. São direitos do advogado, inciso 5º, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado-Maior com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela Ordem dos Advogados do Brasil e na sua falta em prisão domiciliar. Mas e quando essa prisão for civil em decorrência do não pagamento de pensão alimentícia? Será que este direito do advogado continuará sendo assegurado? Antes de respondermos a esta indagação, vamos verificar o que determina o artigo 528, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, No cumprimento de sentença, que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 4º, a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Sendo assim, no caso de prisão civil em decorrência do inadimplemento alimentar, entenda-se, em decorrência do não pagamento de pensão alimentícia, o preso civil, ele fica separado dos presos comuns, que são os conhecidos presos penais, aqueles que praticam crimes. Dito isso, vamos ver o que decidiu o STJ com relação aos advogados. Um advogado teve a sua prisão civil decretada por estar inadimplente com relação aos alimentos. E o juiz de primeiro grau determinou que ele deveria ficar separado dos demais presos. Essa decisão foi mantida, inclusive, pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Até aí tudo bem, que tanto o juiz de primeiro grau quanto os desembargadores estavam de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 528 do Código de Processo Civil, que eu acabei de fazer a leitura pra vocês. No entanto, o advogado em causa própria impetrou um habeas corpus perante o STJ, alegando que sua prisão civil, por falta de pagamento da pensão alimentícia, deveria ocorrer na sala do Estado-Maior, ou, na falta desta, em regime domiciliar, conforme determina o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. No STJ, o ministro relator, Luiz Felipe Salomão, entendeu que, abre aspas, A autorização da prisão civil do devedor de alimentos é endereçada a assegurar o mínimo existencial ao credor. Admitir o seu cumprimento em sala do Estado-Maior ou de forma domiciliar, em nome da prerrogativa do profissional advogado, redundaria, no limite, em solapar todo o arcabouço exigido para preservar a dignidade humana do credor de alimentos. O ministro ressaltou também que a prerrogativa previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil se aplica a prisões penais. E prosseguiu, abre aspas, A aplicação dos regramentos de execução penal como forma de abrandar a prisão civil acabará por desvirtuar a técnica executiva e enfraquecer a política pública estatal, afetando a sua coercibilidade, justamente o móvel que induz a conduta do devedor alimentar. Portanto, apesar de não ter direito a uma prisão na sala do Estado-Maior, e se não houver essa sala em uma prisão domiciliar, deverá ser garantido ao advogado um local apropriado, devidamente segregado dos presos comuns. Apenas isso. Essa regra se aplica a todos. Para quem tiver interesse em conferir essa interessante decisão, tendo em vista que foi uma pacificação de entendimento da Corte Superior, basta acessar os autos do habeas corpus 740-531.